Olá meus amigos e desta vez trago-vos o unboxing do Cubot Max, um equipamento que me chegou através da loja Gearbest. Não se esqueçam de se inscrever-me ao canal e fazer um like no vídeo. Fiquem para ver! Bom meus amigos, vamos então começar pela caixa. Nele encontramos uma caixa castanha, brilhante, com algumas indicações de especificações na parte traseira. Indica-nos então a cor cinza-prata, o ecrã de 6 polegadas HD, 1280x720px IPS, o processador é o Medatec 6753A Octa-Core, o sistema Android. Depois ele é 4G, tem 3GB de RAM e 32GB de memória interna, a entrada para cartões até 128GB e a câmara traseira é de 13MP, a frontal de 5MP. Bom, depois temos aqui algumas indicações da Cubot e pouco mais. Vou começar por abrir então a caixa e ver o que temos aqui. Ora, eu já vou abrir isto, mas para já, como vos disse, tem a cor prata na parte traseira. Ele também está disponível em outras coisas, mas eu já vos vou dizer mais à frente. Ora, temos aqui a indicação na caixa como colocar os cartões microSD e como ligar o cabo USB, além também da bateria. Ora, vou retirar esta tampa superior e ver o que temos aqui. Ora, temos então o manual de instruções e vamos ver em que linguagem chegou. Ora, nele temos então a indicação da linguagem em inglês e em francês e alemão, salve-erro. Depois, nesta parte superior da caixa temos então o carregador, eu vou ver se tem carregamento rápido. Não, 5V, 1A, sem carregamento rápido. Nesta parte inferior da caixa temos o cabo USB, micro USB, ainda e sem USB tipo C. Ora, eu vou começar por retirar estes plásticos. Normalmente os cobotes vêm muito bem protegidos e este é mais um deles em que isso acontece. A nível de proteção, acho que é uma marca que aposta bastante na qualidade. Como vocês podem ver, o equipamento já traz uma capa em silicone na cor transparente. Não é muito bonita, nem a nível estético, mas o equipamento, como vos disse, que interessa aqui é a proteção. E nele encontramos isso mesmo. Temos então aqui uma capa em silicone na cor transparente. Depois, como vos disse, o smartphone que mostrou é na cor prata e com a parte frontal em preto. Ora, eu tenho logo a primeira impressão dele é que ele é em todo em plástico. Tanto na parte frontal como na parte traseira, nas partes laterais. Mas, vamos ver o que tem aqui por trás da tampa. Bom, já retirei a tampa. Ora, encontramos então aqui uma bateria que é de 4.000 e 100.000 amperes. E as entradas para um cartão SIM, outro cartão SIM e a entrada para o cartão micro SD até 128 GB. E vou retirar a tampa. E temos então, como vos disse, uma bateria de 4.000 e 100.000 amperes. Bom, vamos dar então aqui uma vista de olhos no equipamento. Ora, na parte traseira encontramos então uma câmera que é de 13 megapixels. O flash. Aqui o logo da Cobot. Depois aqui há algumas indicações da comunidade europeia. E mais algumas informações da Cobot. Na lateral direita encontramos então o botão de volume. O botão de power, ligar e desligar. Que entretanto vou ligar já este equipamento. Depois, na parte inferior encontramos uma coluna de som. E eu não vejo onde é que está o microfone. Em princípio será no mesmo sítio da coluna. Depois, na lateral esquerda não encontramos nada. Na parte superior encontramos então a entrada para o cabo micro USB. E a entrada 3.5 para os fones. Bom, falando aqui da parte frontal. Nele encontramos uma câmera que é de 5 megapixels. O escutador. O sensor de iluminidade e proximidade. Encontramos na parte inferior. O botão de back, home e menu sem serem retroiluminados. E nele encontramos um ecrã de 6 polegadas. IPS. Com este efeito 2.5D. Como vocês podem ver. E para mim, uma muito boa qualidade de cores e definição. Assim, à primeira vista. Bom, vou fazer então a primeira configuração. Colocar na língua em português. Ora, nele encontramos então duas opções. Português de Portugal ou Português do Brasil. Bom, e o que eu constato aqui é, logo à primeira vista, um equipamento com um launcher ao estilo Nexus. Ou o Google Pixel. Isto muito simples. Sem aqueles efeitos que algumas marcas dão aos launchers. Que eu não gosto particularmente. E gosto disto o mais simples possível. E aqui é o que eu encontro. Bom, temos então aquelas aplicações que vocês encontram na maioria dos equipamentos. Mas vamos ver que sistema operativo ele traz incluído. Ora, como vocês podem ver aqui na imagem, temos o Android 6 Marshmallow. Ainda sem indicações para o Android 7. Bom, meus amigos. E aqui ficam as minhas primeiras impressões sobre este Cobot Max. Um equipamento com um peso um pouco exagerado em relação aos outros que encontramos no mercado. Mas também temos aqui um smartphone de 6 polegadas. Depois não se esqueçam que ele tem um processador Octa-Core com 3 GB de RAM. 32 GB de moda interna. Ainda com uma entrada para cartões até 128 GB. Ele é Dual SIM e ainda tem entrada para microSD. O que não acontece em alguns equipamentos que começam a ser híbridos. E vocês não podem incluir o cartão microSD. Depois temos aqui uma bateria enorme com 4.000 e 100 mAh. Acho que é um ponto bastante positivo e vão ter, de certeza, muita autonomia. Por fim, quero-vos informar que ele tem, neste momento, na loja, em que vou deixar o link na descrição, uma promoção em que vocês podem comprar e que tenham uma oferta de uma Smart Band. E o valor anda a rondar os 128 euros. Bom, por fim, não se esqueçam de subscrever-me ao canal, fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos e continuem a ver os meus vídeos.